Olá pra você que tá acompanhando aí e adora a quarta-feira. Eu adoro a quarta-feira, embora esteja gravando num outro dia por aí. Está começando mais um Vida Esportiva pra falar sobre vários assuntos do esporte no mundo. E hoje a gente vai falar sobre futebol feminino, porque eu fui até uma escolinha de futebol só para garotas, onde elas estão correndo atrás em busca de um sonho, de serem jogadoras de futebol. Em cada uma dessas garotas está um grande sonho. Sonho que cresceu de diferentes maneiras dentro delas. Há uns 13 anos, porque eu comecei a ver na TV e aí eu gostei, eu comecei a gostar de futebol. Ali, diversas jovens dão o seu primeiro passo em busca de um grande sonho. Se tornarem jogadoras de futebol, se tornarem grandes profissionais. A Jéssica é a professora das alunas. Foi jogadora e agora treina e incentiva a nova geração a dar um salto importante rumo ao profissionalismo. Mesmo que não seja propriamente no futebol. Dou aula aqui desde 2008, tive inúmeros casos que eu tenho certeza que o futebol ajudou a pessoa a seguir o caminho certo. Muitos exemplos, muitas meninas que hoje fazem faculdade, meninas de um lugar de risco, que nem imaginava fazer isso. E a professora tem uma auxiliar. Até porque ela faz parte da comissão técnica da Ponte Preta, que disputa o Brasileirão Feminino. E quando a Jéssica viaja? Quem treina? Aqui é a Jéssica. Quer dizer, a outra Jéssica, auxiliar técnico, que também já fez carreira no futebol. Ah, na verdade eu comecei com ela também. Então, o que ela sempre passou pra mim, eu tento passar pras meninas. E o sentimento é de realização, porque da mesma forma que eu conquistei meus sonhos, eu quero ajudar as meninas e a Jéssica conquistar o sonho delas. Duas vezes na semana, as meninas de 15 a 18 anos vêm pro campo treinar. Tem quem começou agora, tem quem já tá há mais tempo, e tem aquelas que até migraram de um estilo pra outro. Tipo a Camille, que joga desde os 7 anos de idade. Era só do futsal e agora tá começando a dar os primeiros passos no campo? No futsal, eu acho que eu jogo melhor no futsal do que no futebol. Eu me sinto mais livre e tudo mais. Só que é duas experiências diferentes que eu tenho. Aqui, não importa se é na quadra ou no campo. O que importa mesmo, no fim das contas, é não deixar de sonhar. Tava com a camisa bonita, né? Fala a verdade aí. Ó, 2019, hein? Gente, pelo amor de Deus, no mundo tão machista que a gente vive hoje, futebol é pra todos, meninos e meninas. É pra todo mundo. Fica a lição. Rede Vida, multiplica em gestos de amor. Tô indo embora. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí